A Comissão da Igualdade Racial da OAB do Rio de Janeiro tem um grande prazer em participar dessa parceria aqui na Cadepol, na realização desse seminário, porque é muito importante para a gente ter um diálogo direto com uma instituição centenária e uma instituição tão importante para a sociedade brasileira como é a polícia civil. Nós estamos muito felizes, muito satisfeitos de estar estabelecendo esse diálogo com essa polícia que já vem demonstrando há muito tempo que quer realmente ter uma postura de enfrentamento à intolerância religiosa, ao racismo e à desigualdade no nosso Estado. Então a Comissão da Igualdade Racial da OAB só pode estar feliz, só pode estar satisfeita com essa parceria que eu tenho certeza que vai cada vez mais se aprofundar. Na qualidade também de superintendente de promoção da igualdade racial do governo do Estado do Rio de Janeiro, nós estamos promovendo uma nova forma de fazer a política de promoção da igualdade racial no nosso Estado. A principal ação que nós temos realizado é um diálogo permanente com as entidades que promovem a igualdade racial, que lutam contra o racismo. Esta semana mesmo nós realizamos na nossa superintendência uma reunião com vários órgãos do governo que trata e discute e tem políticas para a questão quilombola. Lá estava a Defensoria Pública Federal, lá estava a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, a Superintendência de Renda e Cidadania, a Superintendência dos Territórios, uma representação do Instituto de Terra do Estado do Rio de Janeiro. Nós queremos fazer uma ação conjunta com os diversos setores para que a gente possa ter uma política de promoção da igualdade racial que seja prioritária no governo do Estado do Rio de Janeiro.